Super Fantástico Até que em tempo mais idade, com mais vertente, está dentro do meu coração Quero ouvir vocês, vai, diz Sou feliz, pois estou aqui Também quero viajar em cima Super Fantástico Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Super fantasticamente as músicas são asas da imaginação É uma flor e a semente cantar que faz a gente viver emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente o nosso panão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar esse panão Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar esse panão Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica O mundo fica bem mais divertido Super fantastico, uma mágica Super fantastico, uma mágica Super fantastico, uma mágica Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Obrigado.